Fala galerinha do YouTube Ladies Farda de volta com vocês hoje no Digimobis com a companhia do Lorde Ai Lorde Olá esse Greymon aqui É do meio da garção Ele está trabalhando Galera desculpa a voz eu já estou começando a ficar um pouquinho rouca Um pouquinho nela Um pouquinho Não muito Por enquanto né Tipo Não muito por enquanto Porque eu já me conheço Eu sei que piora Vamos lá Então é o seguinte galerinha No último episódio No último não No último a gente não fez nada No penúltimo O meu anjo estava todo bugado Não foi E você Quer dizer E a gente ia provavelmente digivoluir para a próxima forma Do meu ou do seu Só que no caso a gente já tem praticamente O seu fica Quer dizer a gente estava caçando do meu Você se lembra? Não foi isso mesmo Só que está ficando de noite Só que está ficando de noite A gente vai deitar Aproveitar que não tem nenhum monstro né Sim E eu preciso que meu Greymon vá se rebater na parede Será? Não Não Ele está do outro lado da parede Não O teu é comportado O teu ainda fica fora O meu não fica Bom Ai 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 vai morrer Não 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 A gente vai destruir essa casa galera A gente vai morar ao relento agora só com as cercas É Mais segura É mais segura E o ovo que estava aqui Eu não sei o que aconteceu com ele Acho que entrou um lagarto e comeu Espera ai Mas cadê a senhora de um mon então? O que? Ele não virou ovo menino? O E agora está a fazer tudo no começo? É Ai Cacimba Só que ai eu vou precisar de novo daqui do rolicard Isso aqui é Eu estou precisando mais de um gold digizoid Você está precisando de um? Sim Acho que eu vou precisar de mais bites Eu tenho três ali Não tenho três ali Isso aqui eu não vou usar Eu já tenho dois digivais que eu vou precisar Que está aqui Ah É Por enquanto é isso que eu vou precisar Acho que sim Acho que sim Não sei não Vamos procurar um outro? Vamos né Hoje galerinha Eu vou tentar deixar ele na última forma Sem ele ficar bugado daquele jeito Porque é insano O bicho é possuído Ah Satanás Vamos 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 aqui Última forma até a gente sabe né Não sei se tem próxima forma aqui Não É até onde eu sei né Ah Vamos tentar achar o ovinho Tem que ser o mesmo ovinho Tem que ser o mesmo ovinho Ali tem um Ah Ih Ah não tem aqui Eu já esqueci Eu vou usar a corne A corne A corne A corne Desculpa gente Onde é que eu estou com a corne Caraca Está doente mesmo Eu estou A corne vai recuperar O roly ship Acorde 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 Eu estava falando acorde rapaz Aham Acorde Acorde Agora o pãozinho A minha hortinha ainda está lá na casa da montanha Olha o bichinho Fim cá Fica quieto Tá brabo O bicho está voando direto Tem que deixar no levo Aqui ó Virou o tokomon Do tokomon Agora eu vou usar Ah Os bites né Que eu acho que você vai ter que me arranjar dos teus Level Olha ele ficou sentadinho sem querer Ficou sentado Sai dai bicho feio Para de coxar o meu Ô tarado Tarada Sai Salomon Level 11 Pronto Agora eu uso Digivice E Voila Patamon Ah outra coisa para esclarecer pessoal Eu chamei ela de A Salomon A Salomon Porque você tem que referir Não ao sexo né Porque Digimon pelo que você não tem sexo né Mas assim É como se você se refere a bandeira A árvore O galho Entendeu Daí eu me referi a Salomon Porque ela tem aparência feminina né O nome também né Aulas com o professor Lord Não mas é Não é assim que funciona Que ela tem que falar Se refere a alguma coisa que não tem sexo Fica quieto capeta Não anda Senta Isso Ele está mais para anjos do que capeta Mas tudo bem Não mas capeta é um modo de falar que está danadinho Ela é 22 mulher 22 Agora eu tenho que usar o Rolikart Esse aqui eu já tinha galera Tá aqui o bicho bugado Esse aqui eu cheguei a ter um medo Vamos sair de perto das coisas Agora é que vem o processo né Lorde Vamos fazer Vamos evoluí-lo para a última forma O que a gente precisa mesmo? Matar aquele O Shigandong lá né É Mas primeiro precisa também De nível né Nossa Vai bug Olha para isso gente Ih troca as pernas Sei lá hein Olha isso Ah no caso 22 mais 11 seria quanto? É mais 11 sempre? Ou dobro não? Não é sempre mais 11 Ah é? É E ele não senta galera Eu posso tentar ele sentar Ele só fica assim Ele não senta de jeito nenhum Mas pelo menos ele não buga né Ó ó É bom que ele tá indo pro caminho certo né Fica quieto Como é que eu vou te dar? Corre atrás dele mulher Eu corro ele não fica quieto Ah pronto Agora eu preciso de mais Acabou Acabou Então Então 22 mais 11 Seria quanto? Eita Leite Sério? Cê tá zoando Ah tá chegando 27 28 Fica quieto Ai ficou parado Que medo É Fica quieto Vai Calma Foi falar Ficou quieto Não Não Fica quieto Que bicho chato Que bicho chato Cadê ele? Cadê ele? Não dá gente, não dá Eu não consigo nem ver como é que ele tá Você tá conseguindo ver? Sim, eu consigo ver ele de boa Não, o level dele Se ele parasse de flicar 31 Acabou Quanto? Não sei, não consigo ver Se alguém conseguir ler ali, é ninja Tá aí no chão aí, ó 31 Vai gastar os teus todos Fica olhando pro teu lado Na moral, para de ficar seguindo o olhar dele Tu fica Tu fica Fica olhando pra cá E não faz nada Acho que agora já deu Não deu não Sei lá Tá, então a gente precisa matar os grandões lá Vem pra cá, vem pra cá Deixa eu ajudar aqui Já deu sei lá Sei lá Só que... 34 34 Eu vi Eu acho que também eu vi 34 Eu acho Só acho Quando você tá andando rápido aí, ele deu umas paradas aí Aí deu pra ver Tem ele Tem ele, ó Tem ele, ó Do seu lado aí, ó Você tem que matar esse bicho aí Só que ele não vai atacar que eu sei Eu vou atacar Deixa eu ver, deixa eu ver se ele vai atacar Ele não ataca não Ele tem... Probleminhas Ele tem lepra Lepra no cérebro Eu queria um monte ali Que foi isso? É, ele matou Quem? O teu Ele foi? Foi Poderoso Sim, aí eu ia precisar de... Disso aqui, né? É Vamos aí Nossa, isso tem uma forma meio obscena, viu? Que meio obscena É um... É tipo uma... Uma pirâmide com... Com sol lá em cima Gente Caraca, Leide O Lorde está conseguindo ver uma pirâmide É... É sim É tipo uma pirâmide com... Com... Com sol em cima Hum... Tá bom A pirâmide do Lorde com sol em cima Ô... Ô Leide Você é a pessoa... Igualmente é uma pulida da face da terra Eu não É sim Não É? Mas... Ó... O desenho está estranho Que é desenho ou não desenho legal, não Desenho... Ô Leide Ô Leide Para de pensar nessas coisas E ver outras coisas também, meu Não ficou bom, não Imagine um mundo mais colorido Que você consegue imaginar uma coisa certa aí Tá imaginando outras coisas aí Tá bom, eu já esqueci o que eu tenho que fazer agora Ah... Eu preciso... De um bloco de Gold Que você disse que tem Ah... Preciso de Cordinha E... De Gold de Leide Gold de Gizoid Você disse que tinha Thanks Ah... Preciso de... Um Digivice E Cordinha Pronto, tá aqui Cordinha 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 Aí eu vou fazer essa bagacinha aqui Qual é essa bagacinha aqui? Que que você está rindo de mim? Junto com o Digivice Junto com o Digivice Ai... Não deu Era assim Como assim? Era um tag junto com o Digivice Para fazer uma outra coisa Não... Não é um tag não É um tag junto... Já junto com... Com o Hope Vamos ver aqui galera E... Eu vou ter que fazer esse... Qual mesmo nome? Cê juntou a tag com o Hope? A tag com o Hope? Calma Cê fez a tag? Cê fez a tag? Device of Hope Ah... Eu tenho que fazer primeiro isso daqui ó Ah... Tá... Não... É isso que eu tô perguntando Cê tem que pegar... Cê tem que fazer a tag e a tag junto com o Hope Ah... Tá... É junto com isso aqui galera Esse e esse Posso voltar de manhã? Deve Ah... Tá... Galera Pronto... Agora eu vou juntar aquele com o Digivice Tá vendo galera? A função do Ney O quanto é boa Aí... Sim... Faz o Digivice of Hope É o contrário viu? Nada... Você instala o Ney galera Você não precisa usar ele pra pegar itens Você usa pra... Ver como você faz a craftagem dos mesmos Craft... 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 Eu lembrei de um nome agora Sabe qual a cantada nerd legal que eu escutei? Hum... Você é a minha mina craft Hum... Gostei Meu Deus... Tá... Devolui a parada aí Ah tá bom... Vamo lá... Vem cá bugado Desafio do Digivice of Hope Desafio do Digivice of Hope Deve de clicar nele Ué... Não deu? Não funciona... Ué... Era pra ser assim Será que a gente fez um errado? Não... Se tu dropou o Rupee do Angelmon... Não tem... Não tem erro Será que eu levo então até que ser mais? Vê aí... Vê se dá pra clicar nesse... Doido aí... Calma aí... Quer ver uma coisa? Hum... Hum... Será que tem que ser o dobro? Eu não tenho mais... Ah tem um aqui ainda... Então... 22... Tem que tá 40... Vamo deixar ele 44 então... Pra ver... Até onde eu sei era sempre 11 a mais... Ele tá 35... Ficou parado... Fica quieto... Mexe... Bugado... Vamo matar bichinho pra pegar... Pegar mais... Mais... Bite... Eu vou fazer galera... Todas as... As evoluções pra vocês verem... Olha eu não quero não... Pra vocês entenderem passo a passo... Como cada um é feito... Ai meu Deus... No próximo... Inclusive eu tinha botado um post... No Facebook... Eu quero... Ah... Não vou dar spoiler não... O pessoal lá me ajudou em... Uma coisa... Que foi lá... Você... Você aí... Ai ó... É level 33... É... Eu sei que é 33... Pau... Magna Angelmon... Level 33... Mas... Crash of Hope... Digivice of Hope... Pera aí... Então não é o Digivice... Será que é só o Crash? Será que é só o Crash? Será que é só o Crash que faz jibblei? Então... Então era só o Crash... Então era só o Crash... A gente usou... Erradamente... Tem que fazer só o Crash... Ah é... É só o Crash... Ai o... Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam... O outro depois desse... Que é o... 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 O Sera... Seraphimor... É que usa esse... Naaaaaaaaaaaaaaaaaa... Vai fazer... Tem outra ali ó... Mata lá... Pega o pombo! Meu anjo quieto. 35 então 33 mais 11? Não, level 44. 44. Será que tem essa forma mesmo? Aqui tá dizendo que tem. Que é o Seraphimon level 44, mas vai se... Ih, vai demorar pra achar? Tá, level 36 ainda. Agora eu achei só com 1 GB pra aumentar muito. Não é? Partiu matar? Não é nada. O que? Agora ele não buga mais. Não é? Agora sim gente, olha. Será que ele bate pelo menos? Vamos ver se ele bate? Vou fazer o teste aqui. Só que chegar com ele perto da casa nem pensar, né? Não vou. Sempre lá no eixo. Vou bater aqui, não. Olha! Cuidado, né? Olha, ele tá fortinho! Eu vou deixar o Zacorne aqui, galera. Isso eu aprendi, viu? Fique sempre com o Zacorne porque você restaura a vida dele. Obrigada aí por quem me deu as dicas aí. Né, Lorde? Pessoal é 10, viu? Uhum. Vai matar daí também pra você me dar, vai. Pra quê? Você dá o quê? Vai, tipo, eu evoluir ele. Já quer evoluir pra última? É? Quer deixar ele na última já hoje. Caraca, eu tenho já me guardado. Eu ia usar no mesmo, mas... Depois eu devolvo. Vem, pega. Calma, deixa eu só matar esse daqui agora. Que foi 11 de calhão. Ô, bichinho, você tava tão bom. Me protege. Vou ter que bater e ficar parada, né? Tem um pack aqui, ó. Tem um pack 15, ó. Caramba! Pega aí. Depois eu devolvo, eu te ajudo. Tô lotado. Passa. Tem um pack 15, e tem um terap... Ah, deu um terabyte, ó. Ah, terabyte eu acho que eu dropei do... Do que eu matei, roda. Ai! Ele matou. Thanks. Agora sim é um anjo de responsa, rapaz. Isso aqui que é um anjo, rapaz. Ai. Tu chamou ele de capeta, mas tudo bem. Ah? Tu chamou ele de capeta, mas tudo bem. Não, mas não é capeta de capeta. É capeta de danado. 38. Pode tacar aí, né? Eu sei até umas horas. Pode tacar ele, bora. Daqui que eu te pago essas coisas. 42. 44. Aí... Só sobrou 20. Será que tem mesmo? Vamos descobrir agora, galera. Você tem a... A última fase. Ele não explodiu. Ah. E... Não tem. Ah... Não tem essa evolução? Como assim? Então, é porque ainda não chegou ainda. Só foi até aí. Então, acabamos de descobrir, galera, que não tem a próxima evolução dele no jogo ainda. Eu acho isso. Desculpa. E por que botaram o item, se não tem a evolução? Ah... Pergunta também pro dono do Poké... Um... 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 É... Bom, galera. Então é isso aí. No próximo episódio eu vou pegar um outro Digimon. Já fica a dica que é um Digimon inseto. Um? E... Cada episódio eu vou tentar pegar um da primeira forma até a última, o que você acha lá? Tá bom. E pra isso eu vou precisar de muito material Muito material mesmo Um dos ajudantes vai voltar Tô com fome Porque não tem condições não, galera De ficar fazendo isso aqui E outras coisas E é isso aí Agora pelo menos eu tô satisfeita com o meu bichano aqui Tá muito bonito Tchau, é um gato? Você é capeta, é gato, é o que? É, tá um gato agora É um anjo gato Valeu, obrigado por quem assistiu até aqui Nada Você assistiu, Lord? Sim, eu assisti ao vivo Ao vivo e a cores No próximo que tal de evoluir o teu? É bom É bom se eu achar um MetalGreymon é bom Ah tá Mas procura no deserto Nada que um ajudante não possa fazer Dormir Não Meu bicho vai morrer Tchau Tá maluco? Ah, o TendiBlackGaton1 ali Valeu, galerinha Até a próxima E fui Oi Transcrição e Legendas Pedro Negri